E aqui estão os dois magnatas, os dois magnânimos, Tony Alvarez, que narrou mais uma rodada do Copom da Vila São Pedro, Flamengo da Vila Mel, Um abraço, meu irmão, tudo bom, parabéns. E o Estrela Vermelha que venceu e se classificou, Tony. Um abraço, meu irmão. Nesse momento aí a moça vai estar se despedindo, então agora é isso? Olha, para a gente foi um prazer enorme, né, mesmo com os desafios, mas o desafio é para ser superado. E a gente fazendo o que gosta, né, isso é que é uma honra grande, eu tanto quis estar aqui, e hoje estou, então só agradeço a Deus e a cada companheiro, a cada pessoa que ajudou, E a vocês que estão comigo aqui, nós que formamos uma equipe, desde lá do Paulinho, que fica na técnica, com as informações, você trazendo as informações, E o trepidão da informação lá embaixo, o Silvani comentando, enfim, é toda uma equipe, né, tem o Juan Carlos também que fica no plantão, toda uma equipe. A gente tem que aprender, é gostoso quando você entende que aqui também é coletividade, a equipe não funciona só eu-quipe, não é só um, é equipe. Então isso é que é o mais importante. Estou feliz e agradeço a Deus e aos ouvintes por estarem ouvindo a 106,1, a Mais FM. Você merece essa rádio. Bom, nosso comentarista Silvani Soares, ele abrilhanta as transmissões com seus comentários, com a sua opinião sempre muito bem analisada de cada lance, de cada jogo. E o importante, né Silvani, de acordo com o que o Tony comentou aí, é que o internauta e o ouvinte não perdeu nada do que aconteceu na partida Flamengo da Vila Mel e o Estrela Vermelha. É só o esporte para unir esses esforços que a gente tem aqui, né, são pessoas pensamentos diferentes, mas a Mais FM, ela não dá essa estrutura, não dá essa condição. Mesmo chegando aqui em cima da hora, nós conseguimos colocar o ouvinte aí bem por dentro, né, dessa transmissão esportiva, colocando a preliminar, colocando a principal. De toda forma, estando aqui satisfeito porque cumprimos a nossa missão. E quando se cumpre a missão, ela veio o quê? Veio com amor, veio com carinho, veio com responsabilidade e com respeito ao ouvinte, que é a marca da Mais FM. Futebol aí, a gente sabe que o futebol amador tem a sua dificuldade, né, os estímulos também não ajudam, mas a gente vê que os esportistas gostam do futebol. Um domingo sem futebol, um domingo vazio, né, onde se vê ambulantes, se vê barraqueiros, se vê jovens, se vê crianças dentro de um campo de futebol que o Sousão, que proporciona aqui na Vila São Pedro. Então a comunidade de São Pedro está de parabéns e nós somos também responsáveis por esse sucesso que o esporte está abrangente aqui na Vila São Pedro. E coloca o nosso pensamento, o principal está nesse equipamento moderno, que é a Mais FM, coloca aí a disposição dos ouvintes, né, e pode ter orgulho de estar consumindo um produto de muita qualidade. E aí